Uma ótima tarde de sexta-feira para você que acompanha o TBC1. A gente abre essa edição falando da prisão do cantor goiano Danilo Oliveira Lelis, mais conhecido como Dan Lelis, de 25 anos. O artista foi preso em flagrante com uma pequena quantidade de droga em Alexânia. Quem tem mais informações para nós é o repórter Lucas Santana. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você também, Guilherme, para todo mundo ligado no TBC Notícias, primeira edição. O Dan Lelis, ele que tem apenas 23 anos, conhecido como pai do trampinejo, só para quem não sabe o que é o trampinejo, é a mistura do hip-hop com o sertanejo. Ele foi preso com essas drogas que vocês estavam acompanhando nas imagens. 20 gramas de skunk, que é uma espécie de super maconha, 10 comprimidos de êxtase, além de um frasco de lança-perfume. No veículo também foi encontrado um caderno com algumas anotações. Nessas anotações tinha um título de clientes, o que levanta a suspeita da polícia no momento da apreensão do tráfico de drogas. A abordagem aconteceu no quilômetro 31 da BR-060, sentido Brasília. Ele conduziu um veículo e aí, quando ele foi parado, no momento que ele foi parado, ele estava com um colega dentro do veículo. As buscas foram feitas no interior do carro, debaixo dos bancos, e aí eles encontraram toda essa quantidade de drogas aí, uma pequena quantidade na verdade. De acordo com a assessoria do cantor, essas drogas, essa quantidade de entorpecentes, seria para uso próprio, e o que para eles não configura como tráfico de drogas. Ou seja, os 20 gramas de skunk da super maconha, os 10 comprimidos de êxtase, e o lança-perfume seriam do próprio cantor, para consumo do próprio cantor. Como eu disse, ele estava com um colega, esse colega também foi conduzido para a polícia e foi ouvido como testemunha. O Dan Leles, ele foi encaminhado para a unidade prisional de Alexânia, onde ele ficou por um tempo aí detido. Claro, nossa produção tentou entrar em contato com o cantor e não tivemos ainda a resposta. O que a gente sabe é que a assessoria confirmou que essa droga seria de uso próprio. Já a polícia entende, no momento da abordagem, que seria tráfico. O Dan Leles, como vocês estão acompanhando nas imagens aí ao lado, ele é o pai do trampinejo, como eu disse, a mistura do sertanejo com hip-hop. Ele está no auge da carreira, nos últimos anos tem feito bastante sucesso. Já compôs, inclusive, músicas para grandes cantores do mundo sertanejo. A exemplo aí do Gustavo Lima, Henrique Juliano e Zé Neto e Cristiano. Nos próximos dias aí deve ter um pronunciamento do cantor, um pronunciamento oficial. Agora, uma pequena quantidade, ele foi levado para a unidade prisional pelo fato de ter configurado crime de tráfico de drogas. Isso de acordo com a polícia. Mas a assessoria, né, contradiz e fala que toda essa quantidade de drogas, essa porção aí de skank, essa porção, esse frasco de lança-perfume e ainda esses comprimidos de êxtase seriam utilizados aí pelo próprio cantor. Guilherme, a gente volta com você, mas qualquer novidade sobre esse caso, a gente atualiza aqui no TBC Notícias. Muito obrigado, Lucas. Seguimos acompanhando cada um dos detalhes. Obrigado pelas informações precisas. Obrigado por assistir.